Olá, tudo bom? Finalmente chegou o dia, o vídeo que vai fazer o tour pelo apartamento. Comecei então pela sala, a produção vai falar das coisas que ela escolheu para a decoração dessa sala. É que eu devo falar tudo porque eu escolhi tudo. É, eu estou aqui só morando, na verdade. São os meus anos de decim, agora brincando de decorar o apê. Então começa apenas... Começando aqui, né? A primeira coisa que a gente vê quando abre a porta, na verdade a primeira coisa que a gente vê é o meu porta-chave. Olha que gracinha. Esse é o meu porta-chave, fica aqui na entrada. E depois a gente tem aqui o que demorou para caramba para a gente achar que foi a mesa, né? A gente teve que mandar fazer a mesa e... E as cadeiras. É, eu não sei se eu estou filmando nada direito porque eu não consigo filmar assim com essa peinha. Aí você vira, né? Ela filmou assim. Essa é a mesa que demorou muito para chegar, inclusive a gente teve que mandar fazer até a cadeira. A gente teve que mandar fazer do jeito que a gente queria porque a maioria dessas cadeiras tem esse pezinho aqui de madeira, cor de madeira. E a gente não queria porque a madeira não combina nada com a casa, cor de madeira. Porque não tem nada de cor de madeira aqui em casa. É, basicamente a gente fez a casa toda com tons de branco, preto e singla, né? Aí aqui ficou a mesa, temos um espelho e luzinhas, o lustrinho, né? O lustre que já vem com a casa. O apartamento em si ele é basicamente do mesmo tamanho do nosso anterior, é um pouquinho maior. Aqui a gente tem o espaço, né? Para a sala de jantar, então dá a impressão de ser maior. Aí aqui atrás a gente já tem... Ai! Sutei a cadeira. Continua, ninguém viu. Aí aqui atrás a gente já tem a sala, né? Aqui a sala. O sofá que foi recentemente limpo. Os quadrinhos que eu comprei na internet, todos com temas de filmes do Tim Burton. Olha, tem aqui a Sally. O Jack. Aqui é do filme do Beetlejuice, né? Os Fantasmas se Divertem. Esse aqui é do Edward Munson, Tesoura. Eu esqueci o nome dela. Como que é o nome dela? Enfim, a menina lá do Stranger Things, né? E aqui é o Mars Attack. Wait, time in, please! E aí, para combinar, eu comprei umas almofadinhas do Estradinha, né? Que é bem Tim Burton também. Aqui tem uns detalhezinhos da cortina também, bem cinza. Não é tudo preto, cinza. Essa parede aqui era para a gente ter pintado ela de um cinza mais cinza. Porém, a gente acabou errando uma cor e ela ficou um cinza bem clarinha. Não é o tom que eu tinha planejado. Aqui é um tom, aqui é outro, mas aqui era para ser mais escuro ainda do que está agora. Eu tinha planejado um tom de cinza bem escuro, ficou bem mais claro. Cinza tubarão. Errou a cor, mas aí ficou assim mesmo, porque a gente não quis pintar tudo de novo e eu não queria mudar logo. Aqui são as coisas que da outra casa que vocês já conhecem, né? Sim. Tipo, o painel da TV, o meu incensário, que tem uma florzinha de plástico para o gato não comer. É, isso aqui é artificial porque senão o gato come. É, eu não estou mastigando umas folhinhas aqui, inclusive. Ah, se eu não quero ir de verdade. Então, se for de verdade, já sabe, né? Aí aqui tem umas coisinhas de enfeite, quadrinhos. Ali embaixo são os bonequinhos que também vocês já viram no outro vídeo, né? Acho que aqui só o que é novo mesmo seria essas almofadas, os quadrinhos. O tapete, né? O tapete é novo, é. O tapete é novo. O que a gente tinha na outra casa era todo preto, daqueles peludinhos. E aí que a gente comprou esse preto e cinza para fazer tudo preto e cinza. E o principal que a gente não tinha na outra casa que é a... Baranda. Agora vai ter um pouco de ruído porque vai abrir um pouco ali a varanda. É, só para mostrar o espaço aqui. A gente mora próximo à rodovia, então quando abre aqui fica um pouco de ruído. Mas a visão é bonita. Então agora a gente tem uma vista boa aqui para... Para a cidade toda. É, para sentar aqui um pouco e relaxar. Tem umas cadeirinhas aqui com essas cadeiras. As cadeirinhas a gente comprou, elas são meio transparentes, que é para não poluir a vista de dentro para fora, né? São... Quase você não enxerga a cadeira aqui na Baranda. Dá para ficar aqui relaxando, ó. Dias estressantes. A gente senta aqui. Eu, né? Não quero ficar estressante. Eu estava rindo. Eu falei, que dia estressante que eu tenho? Imagina. Mas é bonito. A cadeira é transparente. Deu um trabalho para achar essa cadeira, menina. Você não imagina o trabalho que foi. Deve que eu rodar para um monte de loja até achar a cadeira. Porque pela internet estava esgotada, né? Pela internet estava esgotada. Deve que caçar na loja física, onde tinha. Enfim, a gente tinha pensado em colocar umas cadeiras, tipo umas poltroninhas meio pretas. Só que depois, quando eu vi essa cadeira, eu pensei na questão de não poluir a vista de dentro para fora. Porque durante o dia, isso aqui tem bastante verde lá fora. Essa área aqui, ó, embaixo, é tudo verde. É, tudo que está preto é verde. É verde. E aqui, lá no meio, passa uma rodovia. É. Então fica um quadro bem bonito durante o dia. E eu não queria poluir. Depois eu ponho um take de dia para vocês verem. Eu não queria poluir a vista da varanda. Então eu achei essas cadeirinhas transparentes e decidi colocar delas. Ó, essa é a visão que tem de dia aqui da varanda. Bastante verde. E dá para enxergar até o final da cidade. Bem bonito. Dá para ver bastante coisa daqui. Um aqui na sala. Esse vidro é anti-ruído, por isso fica esse silêncio quando fecha. É. O que é bom para a gente, quando vai gravar, a gente precisa de total simência. Então, que fecha as janelas, fica bem silencioso. Aqui na sala, então eu acho que é só isso, né? Vamos para a cozinha? A cozinha agora. A cozinha não tem nada de mais também. A gente mudou para cá, já tinha os armários embutidos, né? Esses armários já estavam aqui. Basicamente a gente só teve que trazer a geladeira e esse imóvel aqui que a gente... É o balcãozinho, né? O resto, praticamente já tinha tudo aqui, né? Que é a pia, o armário, o fogão. Aqui é onde eu vou fazer aquelas comidinhas que eu posto no Instagram. O forno elétrico ali, pá. Aqui tem umas chiquinhas, cafeteira. É, essa decoração aqui que a gente preparou. Ó, isso aqui veio do Nérgico Cubo. Esse aqui a gente ganhou. Esse aqui veio da Dark Side Books. E esse aqui é do YouTube. A única coisa que talvez a gente mude aqui na cozinha ainda é esses vidros do armário aqui. Tem aqui embaixo e em cima e embaixo, né? Porque é vermelho. E talvez a gente troque eles por vidros pretos, pra deixar tudo branco, preto e cinza. Pra combinar com isso aqui, ó. Isso é preto. Você vê a condição do que são? Isso é preto, isso é preto e isso é preto. Vermelho. Não, né? É, isso me incomoda mais o Milho do que eu. E talvez a gente coloque preto pra ficar tudo branco, preto e cinza. Aqui é o balcãozinho de sempre. Ali embaixo tem a água e a comidinha do gatinho. Isso aqui é uma caixinha de chá. É uma caixinha de chá que tem mais chás que o Milho mostra com quase todo o vidro. É, então eu mostrei. Vocês adoram que tem ver meus chás aqui. Aqui é café, que a gente adora um café. E aí aqui tem esse vidro que separa, que é uma pequena lavanderia que tem aqui do lado. Ia ficar muito mais bonito se a gente tacasse um vidro preto aqui, né? Porém ia tirar a iluminação da cozinha. É, porque ali tem uma janela, tá vendo? Que ilumina a cozinha. A gente colocou só esse vidro que tira só um pouco da visibilidade por causa da lavanderia. Fica muita bagunça, né? Às vezes coloca a roupa lá pra secar e tal. E ia ficar um monte de roupa praticamente como se fosse secar na cozinha. Então a gente colocou esse vidro aqui que tira um pouco da visibilidade, mas sem tirar a iluminação. Só pra separar. Porque esse é basicamente o cantinho que fica geralmente mais bagunçado da casa, né? Tem aqui o caçouro, a roda, às vezes tem a roupa no varal. A areia do gato. É, o banheiro do gato fica aqui. Então é onde fica mais baguncinha. A gente colocou esse vidro aqui pra isolar a baguncinha no cantinho. Agora vamos seguir no corredor. Corredor. Basicamente esse é o corredor da casa que vai dar acesso ao primeiro quarto, que é o estúdio. Esse aqui tem um vídeo só dele, né? Vou dar só a geral aqui agora. Dá um 2,1,6. A única coisa que mudou do outro vídeo pra esse é que a gente colocou a persiana. Colou. Colocou a persiana. Tava faltando. Que é a blackout, mas ó, é só uma geral, porque tem um vídeo que eu vou deixar nos cards só desse estúdio, tá bom? Agora, peraí, que agora tem a minha versão miniatura aqui, ó. Você tá vendo que a Robertnia fez o milho e depois ela fez eu e os nossos gatinhos também. Então tá toda a família aqui agora. Só isso que mudou. Então vamos agora para o restante do corredor, que passando aqui o próximo é o banheiro. Esse aqui é o primeiro que tem um lavabo, né? Eu acho que talvez o que mude mais ainda da questão de decoração da casa é o lavabo e o banheiro, porque até o momento eu não consegui pensar em nada pra decorar mais. O banheiro tá todo... É, a gente tem alguns detalhes, que é o preto. Os acessórios nossos, que são pretos e tal. Mas eu ainda não consegui pensar em decoração pra banheiro e lavabo, mas eu vou pular alguma coisa pra deixar mais a nossa cara aqui. O banheiro aqui é só um banheirinho pequenininho, bem simples, né? E ele tá todo branco também, como a gente não quer fazer uma outra reforma de trocar azulejo e piso, essas coisas. Então, por hora, a única coisa preta que vai ter, a gente mandou fazer outro box desse, só que é com vidro preto fumê, né? Ainda não chegou. Tem aquelas proteleiras lá dentro também com vidro preto fumê. Aí eu acho que vai dar uma melhorada, não vai ficar tão branco. Durante o dia, quando você abre aqui, parece que eu fiz um... Acaba de acordar e vem pra esse banheiro. Eu acho ele muito branco, muito simples. A única coisa agora que tem de preto aqui são os meus tapetinhos, as coisinhas de banheiro que... O ideal é deixar essa casa parecendo uma caverna. Sim. Do Batman. Como um... Morcego. Eu adoro itens de decoração de filmes de terror, ou filmes do Tim Burton, essas coisas, então eu procuro. Mas pra banheiro eu ainda não consegui pensar em nada, o que eu poderia colocar. Agora vamos para o ninho de amor. Aqui é o quarto, né? Aqui tem a sapateira. A luzinha em cima da sapateira. Tem um mostrinho ali, ó. Esse pufinho que serve pra eu sentar e pôr o sapato, mas na verdade é a cama do... É a cama do gato. Não é a cama daquele ali, ó. Não é a cama daquele ali, ó. Isso é a cama do gato. É ele que dorme aqui. Entrando aqui no nosso quarto, na cama. Não tem muita coisa no quarto, né? Tem só a cama. Mostra o papel de parede bonitão. Esse papel de parede aqui, ó. Porque isso aqui foi muito escolhido, viu? Eu tenho que mostrar pra vocês valorizarem o papel de parede que deu trabalho pra escolher. E deu trabalho pra moça colocar. Ficou muito bonito. A cama e ali tem a casinha do outro... Do gatinho. O outro gatinho dorme ali. E aqui o guarda-roupa, que também embutido já tava aqui quando a gente chegou. É um espelhão, menino. É ótimo. Tem um espelho bem grandão. E a janelinha. E baixa a persiana que a gente tanto falou que tava demorando chegar pra gente gravar o vídeo. Fecha ela pra gente mostrar, por favor. E a persiana que chegou. Essa é a persiana que demorou tanto. Por que que demorou? Só um blackout, na verdade. Um blackout rolou. É um blackout, mas ela demorou por causa da medida. Porque eu não sei se você tem noção do quanto grande é essa janela. Muito não. É sim, é 1,20m por 1,20m. É pequena, na verdade. Mas a gente só achava isso aqui pronto, a ponta entrega menor. Maior. E ou muito maior ou menor. Eu só achava a maioria 1,40m por 1,60m. E a gente precisava de 1,40m por 1,40m. E aí a gente conseguiu finalmente um lugar que fizesse sob medida. E agora sim, porque esse apartamento, o único horário que bate sol aqui é pela manhã. Até umas 10 e meia, 11 horas, por aí. Bate sol exatamente aqui nessa janela, lá no banheiro, na varanda. E aí, então de manhã fica uma luminosidade bem aqui. Ficava bem aqui na minha cara, na cama aqui. E aí fazia eu acordar antes do horário que eu tinha que acordar. A produção acordava com dor de cabeça, né? Tudo porque ficava assim, sabe? Fugindo da luz do sol. Mesmo com a janela fechada? E agora com esse blackout aqui, tá uma paz. Você entra aqui, você fecha tudo. Parece que tá num caixão, na paz da morte. Eu mostro aqui, ó. No quarto a única decoração que eu consegui fazer foi mesmo o papel de parede que eu escolhi. E aqui eu comprei essas almofadinhas pra colocar aqui. E era pra aquela fronha ali de trás ser cinza. A loja disse que era cinza. Ela me mandou isso aí que pra mim é bege, mas... É, na verdade, é um tonzinho meio cinza, meio bege. Na câmera parece mais cinza do que pessoalmente. É, quando eu falo a cinza, eu penso nisso aqui, ó. Isso é cinza. Não era pra ser bege. Mas enquanto eu não achar uma cinza cinza, eu vou usando essa daí que é bege mesmo. Mas a ideia é ser tudo preto, branco, cinza. Tá afiando as unhas, bicho. Olha lá, pra que serve aquilo, ó. E aí, meu? O que você tá fazendo aí? Tô assustando ele. Bom, acho que é isso, então. Esse é o vídeo que a gente tava devendo do tour pelo apartamento. Alguma coisa pra falar? Foi difícil fazer toda essa decoração? Não, mas ainda tô... Ainda não terminei. Nunca tá pronto. Nunca. O Mínio queria gravar esse vídeo logo, mas... É que senão a gente vai gravar o tour pelo apartamento depois de um ano de morar. É, porque eu tô sempre procurando. Eu gosto de ficar vendo na internet as coisas de decoração. Às vezes quando eu acho alguma coisa que é bem a minha cara, assim, eu quero... Então eu tô bolando, tipo, uma toalha pra mesa, uma coisa pra cozinha, uma coisinha ali pro banheiro. Então nunca ia tá 100% pronto, mas... Mas precisa gravar o vídeo logo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se quiserem saber mais de coisas do dia a dia específicas... Então eu ia falar o que você tá feliz na sua casa nova, o que você tá achando. Ué, eu gosto de morar aqui. Eu tô feliz sempre. Eu gosto de morar aqui, aqui é maior, aqui tem varanda, tem um lugar bonito pra caminhar lá embaixo, o que mais? Tem piscina, que por enquanto não pode usar por causa da pandemia, tá tudo fechado. Então, como em outro vídeo eu tinha mencionado, um dos principais motivos de eu ter mudado foi por conta do isolamento mesmo ter me feito sentir falta de área de lazer, um lugar pra andar. E principalmente enxergar o mundo lá fora, porque onde a gente morava as janelas eram todas com um vidro que não é totalmente transparente. Translúcido. E às vezes a visão era do prédio da frente, sabe? Não tinha um horizonte pra olhar. E às vezes eu me sentia muito presa, somente nesse período de isolamento. E agora, mesmo que a gente tenha que ficar mais tempo em isolamento, pelo menos eu sinto que toda janela que eu olho aqui eu vejo bem longe. Eu vejo lugares bonitos. Isso me relaxa um pouco. Quando eu tô muito estressada, eu sento ali na varanda, fico olhando um pouco o horizonte, tem um espaço bonito e tal. O apartamento em si, pra mim, me parece mais aconchegante. Tipo, lá já tava ficando mais a nossa cara por causa das reformas que a gente fez. Trocou piso, preto e tal. Aqui não tem nada disso, é tudo bem clarinho. Mas eu tô investindo mais na parte da decoração, então. E pra não querer trocar piso, azulejo, essas coisas, já tá agora ficando bem mais a nossa cara no começo. Eu achei que eu não ia conseguir deixar com a nossa cara por conta de ser tudo muito claro nesse apartamento. Mas tá ficando. Tá ficando bonitinho. Os itens de decoração tá dando certo. Já tô me sentindo em casa agora e é isso, né? Então, se vocês quiserem saber mais alguma coisa especificamente do dia a dia, faz um vídeo sobre isso, faz sobre aquilo. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários, que a gente vai lendo as sugestões. E quem sabe a gente vai somando essas sugestões e faz um vídeo mostrando especificamente o que vocês têm curiosidade de saber. Sim, aproveita que o Milho tá... Na pegada. Tá gostando dessa coisa de fazer dele. Até eu cansar. Depois eu falo, acabou, acabou. Obrigado por ter assistido, deixe seu like. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Vai lá conhecer o FlickTV. Acho que você veio de lá, né? Então assiste outros vídeos desse canal também, que aqui é tudo monetizado. Lá nem tudo é, né? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.